E aí meus loucois e loucoiras desse Brasil, o Rafa vem aqui. É o Gênesis Criança! Você ganhou presente? Não. É o seguinte, meu povo. É o seguinte, meu povo. Povão? Povô. Lula, é legal que quando você entra no mesmo nível de piadas do Rafa, ele faz uma ruim, você faz outra ruim e ele para, tá ligado? Aê, agora você é tonto. Não. Faremos bolo de pirulito, na verdade bolo de palito. Ou pirulito de bolo. Pensa num palitinho. Você já pensou em comer um bolo num palitinho? Nunca? Então você vai aprender hoje. Lucas, vamos mostrar os ingredientes que a gente vai usar para esse bolo, né? É, não, é, não. Granulado colorido, chocolate ao leite, bolo de coco, roce de leite. Pegue uma vasilha aí na sua casa, vasilhinha que a gente sempre usa, essa padrãozinha que você, tipo, acho que você deve ter na sua casa. Muito bem, peraí, eu vou soltar. Guarda a fera, guarda a fera, porque quando solta a fera o bagulho é louco. O passo de agora é esmigalhar o bolo. Puta que pariu. Isso é um animal. Depois não quer que dá zoom nessa manhã. Tira a fera, guarda a fera. O bolo esmigalhou, você pode fazer competição. Quem esmigalha bolo mais rápido, Rafa. É, como que fala? Esqueci. Desafios culinários, vai ter essa porra aqui, ó. Lá no Pix Hill, e o Pix Hill estaremos lá no palco de desafios culinários, no desafio de esmigalhar bolo. Na verdade não é esse, mas a gente vai estar lá. Aí você vai falar, caralho, a gente vai fazer bolo de palito, compra um bolo, esmigalha o bolo, não faz sentido. Faz sentido pra caralho, porque o bagulho fica louco. Fica muito buraco com esse bolo aqui. Mas por que? O que a gente vai fazer agora? É que nem se pegar a fera, que é esse bolo não muito bom, e transformar em bela. Muito bem, geralmente as embalagens de doce de leite, elas vêm em 400 gramas, às vezes o seu mercado é diferente. Às vezes não. Aí, às vezes não. Às vezes você compra aquela de 2 quilos, faz com 2 quilos, aí vai ficar gostoso. Mas aí compra mais bolo, compra aquele bolo de aniversário já. Muito bem, meus caros, comece a mexer o seu bolo com o doce de leite. Caralho, né? O Lucano gostou da cantoria. Agora que ficou nesse processo aqui, já o negócio tudo juntinho, você já pode meter a mão aí. Hum, se eu me der a mão, é incrível. Agora que a massa está esmagadinha, bonitinha, a Rafa, o que você está fazendo lá? Ah, achei que ficou mais legal. É, não, você só fudeu o chocolate. A gente não contabilizou na receita em margarina nem manteiga, porque é ridícula a quantidade que você vai usar, que é só para passar um pouquinho na mão, aí espalhando. É só para não domandar, então qualquer coisa oleosa vale. Passa a mão no cabelo, passa a mão no sovaco. Aquele cabelo aí que você não toma banho há 3 dias já, tá ligado? Passa a mão já funciona. Faça bolinhas não muito pequenas e não muito grandes. Isso, vamos lá. Ah, então que tamanho que é? Tamanho médio? Tamanho que fique, quando você morder, fique bolosa. Do tamanho de uma bola de pingue-pongue, que eu vi aí, achei que uma bola de pingue-pongue. Entendi, é, ó, esse é o tamanho para vocês, tamanho ideal. Uma bola de pingue-pongue. Bom, pegue o seu chocolate, já vamos agilizar o outro lado aqui. Esse aqui pode ser o pirulito Wolverine. Primeiro passo, faça as bolinhas de pingue-pongue. Mas não pode ser o pirulito Wolverine? Não. Não! É isso aí. Vamos levar ao fogo dois tabletes, duas barras, na verdade. Enquanto o simionato mexe o chocolate, eu vou fazendo as bolinhas. Compre no seu mercado espetinhos de churrasco. Ah, veio. A gente não contabilizou espetinho porque a gente ainda está usando o palito lá da cafta, o prato cafta. Lembra que a gente fez a mão aqui por trás? Você não comprou o palito para a cafta? Você não fez a cafta? Então, faça. Então, compre, faz a cafta e depois faz essa receita. E, mano, você vai reutilizar esse palito em várias receitas nossas. Então, é o seguinte, pega alguns palitinhos. Os dois tabletes de chocolate estão derretidos aqui. O Rafa já derreteu. A gente passa a pontinha do palito ali no chocolate e enfatica na bolota. Isso, e dá uma passadinha. E enfatica no seu briggs. Nessa vez. Passe no palito, coloque na bola, mas não mexe nela. Só coloca, fechou? Muito bem, meus caros. Ficou uma maravilha. É o seguinte, você só vai espetando, espetando, espetando. Não mexe, não mexe nas bolinhas. Não mexe, pelo amor de Deus, porque agora a gente vai colocar no freezer por uns 20, 30 minutinhos. Um minutinho. Seguinte, meus queridos loucões e louconas. Depois que vocês tiraram o seu pirulitinho bolo do freezer, eu cortei o cabo pra caber no freezer, porque não cabia no freezer. Eu tive que cortar o cabo. Aí eu não quis cortar o cabo de todos, eu cortei de três só, porque tamo três pessoas. Depois a gente corta o resto, né? É, velho, tem uma galera ali. O final do vídeo vai se misturar com o processo de finalização do prato, que é o seguinte... Que bom que a finalização vira o final. Ai, excelente. Ai, nossa, velho, como pode ser tão bom? Era o negócio assustado? Era. Ah! Pronto. Seguinte, pegue o seu bolo pirulito, ou bolo de palito, ou enfim, você que apelida aí o bagulho muito louco. O seu chocolate está derretido. Lembre que são aqueles dois tabletes que você derreteu. Passe no chocolate. Passa, 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 passa com a ajuda da espátula. Vai cobrindo tudo, vai cobrindo tudo. Cobre tudo, cobre o bagulho. Passado no chocolate, vamos colocar no granulado. Muito bem. Esse é o produto final. Vamos provar o prato. Eu gosto de provar o prato lá de baixo, porque o Lucas fica mostrando o prato, então eu vou fazer a subida. Que barulho. A subida é essencial aqui. Pode ir? Pode. Não é que é só muito bom no pé? Muito bom mesmo! Cara, às vezes eu acho que você é gay. Não sei porquê. Foda. Foda? Lucas. It's your turn. Ficou. Ficou do caralho! Já que vocês não gostam do prato, ficou muito bom. Muito bom mesmo. A câmera tá torta. Isso vale muito a pena fazer. Agora eu vou mostrar o paraíso pro Lucas. Uou! Essa foi a receita que o Lucas não quis dividir com a gente. Inclusive, na verdade, ele gostou tanto da receita que ele não quis filmar, ele quis comer só. É porque ele é a única criança com barba aqui. É a Semana da Criança aí pra vocês, vídeo especial da Semana da Criança. Beijo do louco pra todas as crianças que nos assistem. Sexta-feira é o especial Dia das Crianças. Isso mesmo, tudo relacionado à criança, semana, crianças, e pedofilia, é isso aí. Pedofilia não, eu sou cônca. Ah, mas é criança. Ah, cara, por que você tá comendo tantos? Toma no cu. O orgástico tá e vocês devem fazer essa receita. O Lucas nunca deixou de filmar pra comer o prato e não querer filmar, então vocês têm noção de como tá o bagulho, né? É isso aí. Se inscreva aqui embaixo, que ajuda pra cara na divulgação, compartilha no seu Facebook, no seu Twitter, posta no bolo dos seus amigos. Vamos fazer o bolo, vamos fazer o bolo de palito, vamos, vamos fazer. É que deixa o meu primo de fundo. Acabou, acabou o bolo, a gente não pode comer, velho. É isso aí, temos que pedir uma pizza. Tchau. 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 Tchau.